E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez pessoal eu vou ensinar para vocês como tirar a mensagem de bootloading desbloqueado do nosso Moto Z Play. A gente vai colocar um outro logo e assim a inicialização vai mudar com aquele logo branco da Motorola. Para fazer isso é bem simples, os arquivos vão estar debaixo desse vídeo e primeiro você vai ter que entrar em modo Fast Boot no seu aparelho. É bem fácil, você vai apertar o botão Power e menos aqui. Eu vou estar segurando os dois juntos para mostrar para vocês na prática. Aqui então vocês vão pegar o cabo USB de vocês e vão conectar no seu aparelho e ao conectar vocês vão estar conectando no seu PC pois a gente vai ter que fazer o procedimento no computador. Então já vai deixando seu like aí e bora para o vídeo. E ao entrar no seu computador a primeira coisa que você tem que fazer é estar conectado via USB com o seu aparelho no seu PC. Fez isso então, você vai entrar aqui nessa página se você não tem os drives da Motorola pois se você não tiver, o seu aparelho não é reconhecido no seu PC. Então você entra aqui, entra no Windows, se você usa o Windows e baixa. Se você usa Mac, você baixa aqui. Entra aqui, aperta no Windows e baixa os drives. Salva no seu PC e depois basta você instalar apertando aqui em cima nos drives. Fez isso então, você ainda vai precisar de baixar o comando, o logo BIM e esse programa aqui que se chama Minimal ADB Toes. Baixou esses três que vai estar na ordem aí debaixo do vídeo também você vai entrar primeiro no Minimal ADB Toes vai apertar nele e vai executar esse programa para você fazer a instalação. aqui você aperta em Next e aqui você marca para ele criar um ícone na área de trabalho aperta em Next, Install e pronto. É bem rapidinho, você pode fechar o programa, você desmarca aqui e fecha. Após fazer isso, você também vai ter que ter baixado o logo, tá? Você vai copiar esse logo, vai entrar aqui com o botão direito em cima do programa instalado e vai abrir local do arquivo. Aqui dentro você vai colar o logo aqui. Cole fora de qualquer coisa aqui no cantinho e aperte em Colar. Se pedir para substituir, você aperta em Substituir. Eu acho que não vai pedir porque é a primeira vez que você está fazendo está pedindo aqui porque eu já tinha ele instalado. Após fazer isso, você vai entrar agora no programa e aqui no programa você vai entrar no comando que você vai ter aí debaixo do vídeo para você baixar e vai copiar esse comando. Copie bem aqui no F Copia Vai aqui E cola o comando aqui dentro Colou automaticamente Você vai dar um Enter E ele vai fazer aqui para você, tá? Pode ver que terminou já aqui, ó 0.192S Pronto, terminou E agora eu vou mostrar que você pode dar um restart no seu Motorola E ao terminar o procedimento você vai desconectar o cabo aqui USB do aparelho E aí então basta você apertar Power uma vez Ele vai voltar para essa tela com o Start E você vai apertar Power novamente E ele já vai ligar com o logo da Motorola E não aquelas letras que apareciam antes Bem legal mesmo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de avaliar Dá aquele joinha Se você gostou muito Compartilhe o vídeo com seus amigos E por que não Se inscrever aqui no canal Apertar no botão Se inscrever E apertar no botão Do lado do sininho Para você estar recebendo Os nossos vídeos De tecnologia Eu fico por aqui Um grande abraço A todos E valeu!